Olá, tudo bem? Carolina Calassa aqui. Nesse vídeo eu quero falar sobre três indícios de que você realizou uma boa contratação. Essa é uma dúvida que muitas pessoas têm e apresentam, dizendo como é que eu posso contratar melhor, como é que eu posso contratar bem. A gente sabe que você contratou bem uma pessoa quando a pessoa entra na área dela e ela, além de saber o que fazer, ela se adequa ao estilo da empresa. Então, saber que você fez uma boa contratação é saber que aquela pessoa não só tem conhecimento, um bom currículo, mas que ela sabe aplicar aquilo que ela conhece, a experiência que ela tem no seu estilo de negócio, no seu ramo, no seu segmento. Boas contratações duram, ou seja, se as pessoas foram contratadas e a maioria das pessoas na sua empresa são sendo contratadas, estão sendo demitidas rápido ou pedindo para sair, isso é um sinal de alerta. Significa que as contratações não estão muito acertadas, porque contratações bem feitas duram. Isso porque a pessoa foi avaliada e a gente avaliou não só o que ela sabe fazer através do currículo, mas as experiências que ela tem também, mas também o comportamento dela. Lembre-se, as pessoas são contratadas pelo que elas sabem, mas elas são demitidas porque elas se comportam mal, porque elas não têm um comportamento afinado ou adequado com a organização. Então, boas contratações duram, permanecem. O terceiro ponto que demonstra que você teve uma boa contratação é que o processo de ajuste da cultura, ou seja, quando a pessoa entra na empresa, ela não tem muitas dificuldades de se adaptar às regras, às normas, aos padrões e até ao jeito das pessoas dentro da organização. Quando você percebe que alguém foi contratado e que tem uma transição muito difícil, ou seja, no primeiro momento ela sofre muito para se adequar, ela tem muita dificuldade de conviver com as pessoas ou de se afinar com aquilo que a organização faz, ou com a maneira, o jeito de ser da empresa, isso significa que não foi uma boa contratação. Porque provavelmente os valores daquela pessoa, o estilo dela, por exemplo, se você tem uma empresa despojada, uma empresa que todo mundo costuma fazer reunião sentada no puf, e essa pessoa veio de uma empresa formal, tradicional, que todo mundo é engravatado e trabalha de terno e gravata, sentada na mesa da diretoria, existe uma dificuldade de ajuste realmente, para que essa pessoa consiga se adequar ou se estruturar ali, a não ser que ela já fosse despojada e a dificuldade dela fosse exatamente se adequar à empresa formal e por isso ela saiu de lá. Então é importante no processo de contratação, para saber se você foi bem, se saiu bem nisso, entender se foi suave, se foi tranquila a integração daquela pessoa no seu time, ou se foi sofrida, foi difícil, se foi difícil, isso é um sinal de alerta. É preciso avaliar melhor o perfil das pessoas que você está contratando, os valores delas e quem você está trazendo para trabalhar no seu time. Espero que você tenha gostado desse vídeo, se você gostou, deixa aqui embaixo seu comentário e a gente se vê em breve.